Não Queiras Gostar De Mim Sem Que Eu Te Peça Nem Me Das Nada Que Ao Fim Eu Não Mereça Ver Se Me Deitas Depois Culpas No Rosto Isto É Sincero Porque Não Quero Darte Um Desgosto De Quem Eu Gosto Nem As Paredes Confesso E Nem Aposto Que Não Gosto De Ninguém Podes Rogar Podes Chorar Podes Sorrir Também De Quem Eu Gosto Nem As Paredes Confesso Quem Sabe Se Te Esqueci Ou Se Te Quero Quem Sabe Até Se É Por Ti Por Quem Me Espero Se Eu Gosto Ou Não Afinal Isso É Comigo Mesmo Que Penses Que Me Convences Nada Te Digo Nada Te Digo De Quem De Quem Eu Gosto Nem As Paredes Confesso E Nem Aposto Que Não Gosto De Ninguém E cassette Podes 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 Origens E Ninguém De Quem Eu Gosto Nem as paredes confesso De quem eu gosto Nem as paredes confesso E nem aposto Que não gosto de ninguém Podes rogar, podes chorar Podes sorrir também De quem eu gosto Nem as paredes confesso De quem eu gosto Nem as paredes confesso De quem eu gosto Nem as paredes confesso